Ok, mocinha, aqui tá sua super surpresa! Um carro cor de rosa fofinho! Exatamente como a Val sempre quis! E meu Deus, é uma beleza! Sem falarem como é caro! Entre! Vamos dar uma volta com esse bonitão! Bebe! Obrigada, papai! Kate Kat, querida, seu presente! Um carrinho de compras? Ai, eu não posso dirigir isso! Claro que pode! Só precisa de um pouco de... Força e um pouco de imaginação! Imagine ir pra escola assim! Falando nisso, aí vem a Rosinha! Val, isso é incrível! Quanto isso te custou? Onde tá o freio desse negócio? Eu odeio ter que te contar essa parada! Isso não existe! Ah, não! Caramba! Upsi! Sinto muito, Val! A aula pra garota Rick é um sonho que se torna realidade! Ninguém é permitido em sua bolha pessoal! Livros! Ela também não precisa carregar uma mochila! Ixi! Onde eu errei na vida? Olha isso! Hã? Celular! Tik Tok na aula? Uauza! Val é da hora demais! Ah, bem! Quem te teve uma ideia? Ei, senhor! Venha comigo! Ele é meio que um... Dava buracos! Mas vai ter que servir! Põe isso! Você é o novo... Segurança da Kate? Loira, você tá maluca? Isso vai ser interessante! Toma isso, Val! Oh, minha nossa! Almoço! Val come uma delícia rapidinho! Garota de sorte! Batatas fritas, hambúrgueres... Fantástico! Tente vencer essa, Kate! Kate, dá um almoço pro senhor guarda te levar! Snap! Almoço! Ei! Ei, o garoto tá com fome! Nom, nom, nom! Você tá me envergonhando! Ah, o que você achou que ia acontecer? Oh, hey, Prof! Parece que a senhorita D não tá impressionada! Ai, cara! Você vai ficar com a mesa normal! Ah, cara! Isso aí é tão velho! Fala sério! Nós nunca vamos conseguir o sofá! Uou! Aquilo é... Sim! É a mel do seu jato particular! Bem, acho que sei pra quem tá reservado o lugar especial! Minha Nossa Senhora! Sim, por favor! E aqui? Sua prova! Já vem com um A! Tudo que você precisa fazer é... Comer donuts de ouro? Quê? Olha só essa promoção! Ha! Que promoção, hein? Loli não pode pagar nada aqui! Bem... Talvez em seus sonhos! Uau! Em seus sonhos, ela consegue todos os garotos! Todo o dinheiro! Todos os brinquedos! Mas, como você sabe, ela não tem a grana! Não, senhor! Quer saber? Nós vamos ter que ir na sessão da barganha! O que você tem pra nós, Kate Cat? Um vestido de papel? Sério? Mesmo? Ah, cara! Isso, a cliente mais séria! Essa é uma venda difícil! Ela pode pagar absolutamente qualquer coisa! Esses padrões são os mais altos possíveis! Talvez vamos experimentar pelo menos um vestido? E essa garota parece não gostar de nada! Ah, não! Sinto muito! Nem mesmo o rosa extravaganza? Vestido de dinheiro! Isso sim é um sucesso! Kate acaba de fazer a venda do século! Relaxante! Minha nossa! É assim que você vive? Nossa, amiga! A pobre Loli jamais poderia se dar esse luxo! Um banho de espuma? Lols também quer um! Ok! Põe esses doces aí! Ah, mano! Uma bomba de banho caseira de... 0800! E se você tá se sentindo corajosa... Vem, nem esquenta! Aproveitem, meninas! Esse cupcake parece uma delícia! Vamos fazer um brinquedo de banho também! Ah! Saquei! A antiga arte do origami! E sim! Temos bolachas! Boa! Uf! Ups! Uma máscara de ouro maciço? É bom que essa coisa te torne imortal ou algo assim! O que a Loli vai fazer? Picles? Ah, para com isso! Carrie terminou! E a Loli também? Acho que ela precisa do banho número 2! Ah, que dia ótimo! Ah! 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 O que tá acontecendo com você? Eu acho que você estaria melhor numa cama com uma xícara de chá quente! Ai, pobre garota! Ai, pobre garota! Ush! Se a Kate não pode se divertir, ninguém pode! Agora é pra valer! Acho que você esqueceu que a Stacey também tem poderes! E aí, começa o jogo de vai e vem! E aí, começa o jogo de vai e vem! Poxa! Tá aqui pro show! Quer saber por que ele tá preparado? Tem acontecido isso todos os dias desde que a piscina abriu! Ninguém ri das meninas! Ush! Ensinem uma lição a esse garoto bobo! Ah! Bem feito! Saúde! Uou! Aquela beldade é a famosa TikToker Carrie C? É? E a Lonely tá com inveja! Deve ter uma maneira de aumentarmos a nossa fama também! Hã? Aqui vamos nós! Voilá! Fones sem fio instantâneos! Não que eles funcionem nem nada, mas vocês entendem! Precisamos do look completo de vlogger! O que a Lonely pode fazer? Ok! O que é isso? O celular dela tá num saquinho de plástico? Uou! Ela é uma gênia! O suporte de celular mais fácil e barato de todos os tempos! Não que seus seguidores vão perceber a diferença! Carrie! Hã? Dá uma olhada! A Carrie nem dá bola pra configuração da Lonely! A ring light! Lonely nunca poderia pagar uma coisa dessas! Não! O celular! Ai, pobre Lonely! Definitivamente não foi um dos seus melhores dias, né? Nope! Definitivamente não é! Ouch! Não! Não! Ei! A piscina parece boa! E aquele menino lindo também! Caraca! Stacey decide que ela precisa ter ele! E... Pega! Haha! Que matura! Qualquer coisa pelo menino! Oh, fofos! Kate perdeu sua chance! E Stacey tá tentando ao máximo fazer com que ele goste dela! Até com um bolo magnífico! Uau! Olha isso! Danny vai cortar o bolo! Fantástico! Como será por dentro? Laranja brilhante por dentro! Que sonho! Hum! Hum! Mandou bem, Stace! Ou não! É muito picante! Sua boca tá pegando fogo! Stacey, nós já superamos isso! Você meio que tem habilidades sobre-humanas! Pobre Danny! Kate decide que nem tudo tá perdido! Aqui! Menina de gelo pro resgate! Tente vencer isso, garota de fogo! Aposto que não consegue! Danny é todo da Kate! Um casamento feito no céu! No fim, o Danny era um garoto de gelo também! Que romântico! Aproveitem, passarinhos do amor! Oh, não fique triste, Stace! Você vai encontrar o seu Homem de Fogo! Muito obrigada a todos por assistir! Fiquem ligados pra mais episódios super loucos! E não esqueça de se inscrever e apertar o sininho pra não perder na dica! Até a próxima! Tchau!